Amai-vos uns aos outros Eis um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Sem ressentimentos Amai-vos uns aos outros E sejam felizes Amai-vos uns aos outros Eis um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Sem ressentimentos Amai-vos uns aos outros Boa tarde, meus irmãos e irmãs ouvintes Amai-vos uns aos outros Eis um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Sem ressentimento E sejam felizes Marcos Pavão Canta pra nós essa música Que já é bastante conhecida E é isso aí, né? Amar Amar, amar e amar Eis um novo mandamento É um novo mandamento É alicerce para uma realidade social nova Para uma religião nova Para uma mentalidade nova Ao amor expulsa tudo aquilo que não presta Que esteja ocupando a nossa vida O nosso espaço interior E sujando Manchando Esse corpo Essa vida Que é chamada a ser Templo vivo Do Espírito Santo De Deus Com esse Espírito Nós acolhemos a todos vocês Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam Com todos vocês Vamos ao Evangelho Preparando-nos para acolher essa mensagem Que o Espírito Santo Possa nos iluminar Iluminar a nossa consciência Para que essa mensagem Seja acolhida Por cada um de nós Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas É Lucas 19 45 a 48 Naquele tempo Jesus entrou no templo E começou a expulsar os vendedores E disse Está escrito Minha casa será casa de oração No entanto Vós fizestes dela Um antro de ladrões Jesus ensinava Todos os dias no templo Os sumos sacerdotes Os mestres da lei E os notáveis do povo Procuravam um modo de matá-lo Mas não sabiam o que fazer Porque o povo todo Ficava fascinado Quando ouvia Jesus falar Palavra Da salvação Pois é Jesus aqui expulsando Os vendedores do templo Os comerciantes Nós já refletimos outro dia Essa mesma passagem Porém no Evangelho de João Quando Jesus fala E disse Em destruir Aquele templo E construir Um templo novo Nós podemos retomar Aqui nesse texto De São Lucas Esta mesma fala De Jesus E misturar as duas Reflexões Muito bem Então O templo Por que tinha que expulsar Aqueles vendedores Porque o templo Casa de oração Quando ele fala Está escrito Minha casa Será casa de oração Eu estou citando Lá do Antigo Testamento Então casa E virou o que? Casa de comércio E comércio Explorador Esse é o problema Não é porque era só Comércio não Era comércio Explorador A gente anda acompanhando Nesses tempos nossos O quanto se explora E eu sempre falo isso Isso atrapalha muito Os trabalhos da gente Na paróquia Porque muita gente Infelizmente Não sabe refletir Não sabe ter discernimento E acha que todas as vezes Que se fala em dinheiro Na paróquia Está querendo Ludibriar Enganar o povo Explorar o povo E não é verdade Então são coisas que mancham Todo o trabalho E a gente tem sempre falado Cuidado com os exploradores Do povo Da fé do povo Uma coisa É você Usar o dinheiro do povo Para construir A própria realidade Religiosa Comunitária Do povo Com as suas necessidades Na sua paróquia Onde você tem o seu Conselho econômico Onde você Sabe Perfeitamente Como está sendo empregado O seu dinheiro Porque tem que cobrar Também Uma vez eu falava Isso com uma pessoa Que não é Católica E eu sou muito amigo De muita gente Que não é católica Graças a Deus Eu tenho esse princípio Para mim não é religião O que é importante Mas então essa pessoa A gente estava conversando Sobre o budismo E essa pessoa Falava comigo assim Pois é Na igreja de vocês Tem aquela Eu acho até bonito Ele falava Eu acho até bonito Essa coisa Que vocês tem De não determinar Que tem que ser 10% Porque o dízimo Verdadeiro É 10% Né Mas vocês Não determinam Vocês deixam livre Para que aquelas pessoas Fixem As suas Contribuições De acordo Com a A sua Sua possibilidade Né Aí ele falava Mas na minha igreja Não é assim Na minha igreja É Nós cumprimos A palavra 10% Né Nós cumprimos O que está escrito Muito bem Mas depois ele falou Até aí tudo bem Mas depois ele falou Uma coisa que eu não gostei Ele disse assim Olha É A gente sabe Que tem Tem gente que aproveita Do dinheiro que a gente dá Lá na igreja E tudo Mas Olha Eu não olho isso não Viu Mário Porque eu estou cumprindo A minha obrigação Agora o que o pastor Vai fazer com o dinheiro Esse é o problema Da consciência dele Para lá Eu estou cumprindo A minha consciência Eu não vou Não quis brigar com ele Né Nem caçar discussão Porque a gente está Numa conversa de paz Né É bom Porque as pessoas Conversam Apenas acrescentam Olha Eu acho que Você que sabe Eu acho até bonito O seu jeito E tal Mas É Eu acho que vocês Deveriam acompanhar mais Né Porque o dinheiro Ele não é Para o pastor O dinheiro ali Não é Em benefício De fulano E beltrano O dinheiro ali É para a igreja E as suas obras Da igreja Tudo aquilo Tudo aquilo Que foi em benefício Daquelas pessoas Que frequentam Aquela igreja Aquele dinheiro É bem Empregado Agora Simplesmente Dá para eles E não Não ter Um acompanhamento Nada Que possa fiscalizar Não exigir Uma prestação De contas Né Aí é complicado Aí é exploração Que vocês Têm que olhar isso Porque no próprio Evangelho Jesus Não aceitou Que se explorasse O povo No templo Que é casa De oração Né Então eu falei com ele Não sou eu Que estou falando Não É o próprio Jesus Que diz No evangelho Não fazer Da casa Do meu pai Uma casa De comércio Né Então a gente Tem que saber Zelar também Pela igreja Então Eu sempre digo O seguinte Olha Na paróquia Se você Ajuda Você pode Acompanhar A sua ajuda Você sabe Por exemplo O que o padre Faz com o dinheiro Será que o padre Está comprando Carrão novo Cada dia Cada ano Ele está trocando De carrão Ele está tendo Uma Morando Uma mansão Às custas do povo Você tem que olhar Todo mundo Pode ter carrão Todo mundo Pode ter mansão Se quiser Não estou falando Contra isso não Mas desde que Tenha outra Renda justa Que justifique aquilo Agora De dinheiro Do povo Não Né Então Eu estou dizendo Isso Só para falar Dessa Dessa Exploração Generalizada Que acontece Tanto nas igrejas Evangélicas Quanto Nas nossas igrejas Católicas Né E é preciso Que nós todos Tomemos consciência Dessa palavra De Jesus Não é falar assim Eu não vou mais ajudar A igreja Financeiramente Porque Todo padre é ladrão Aí pelo amor de Deus Né Pelo amor de Deus Fica ajudando Coisa que não dá Para acompanhar Não dá para fiscalizar Né Fica jogando dinheiro No ar Vai ajudar Vai ajudar A sua paróquia Vai ajudar O seu dízimo Olha como é que nós estamos vivendo Passando dificuldade Aí Né Porque Agora nesse final de ano Meu Deus Só nós sabemos O que A dificuldade Que é isso Né Para a gente Para cumprir As obrigações sociais Com funcionários Vem décimo terceiro A gente não tem dinheiro Para nada Né O povo está ajudando Nos faz campanha O povo é muito bom Sabe O povo é bom Mas a gente não pode Simplesmente É É Ah nós vamos aproveitar Da bondade do povo E vamos explorar Não Nós não estamos Nós não exploramos Eu estou falando isso por mim Estou falando por ninguém mais Né Então assim Graças a Deus Em nossa paróquia Nós temos É Conselho administrativo Fiscal Que fiscalize Que acompanha E tal A gente nem põe mão em dinheiro Graças a Deus Né Mas Enfim Eu não tenho carro Ando a pé Ando de ônibus Todo mundo sabe da minha vida E É só pesquisar Né Então assim Eu não tenho a mínima Mínimo medo De ser acusado De estar Explorando O povo Né Viver A gente tem que viver É um ser humano Eu não tenho uma outra função A não ser minhas artes Né Que agora está tendo pouco Encomendação Mas As artes Se eu construo alguma coisa a mais Eu estou construindo com o dinheiro das minhas artes Né É um direito que eu tenho Daquilo que Deus me deu Eu não vou jogar fora Meus Meus dons Né Então Tenho feito encomendas E tudo mais Bom Mas voltando ao assunto É só essas coisas A gente tem que conversar Porque isso esclarece Né Aproveitar O que é exploração O que é colaboração Eu estou colaborando Com o meu dinheiro Eu estou acompanhando Também Né A colaboração Também vem do acompanhamento Para ver em que seu dinheiro está sendo empregado E tudo Né Então a casa O templo virou Na época de Jesus A casa de comércio Agora por que casa de comércio Vou explicar também por que Por que era Comercializavam lá Vamos pegar a religião judaica Que não tem nada Muita coisa diferente Da nossa religião Hoje nós celebramos O sacrifício de Jesus Atualizando Em cada missa Em cada eucaristia O único sacrifício Que Jesus fez Da sua própria vida Pela causa Da vida Agora No judaísmo Eram feitos Vários sacrifícios Jesus sozinho Se entregou Em sacrifício Pela humanidade Lá não Lá Quem quisesse Sacrificar Oferecer um sacrifício A Deus Oferecia através De animais Tinha animais Que era mais fácil Para mexer Como um carneiro Uma ovelha Que era fácil Morria como um cordeirinho Até hoje Tem essa maneira De falar Não fazia muito Espalhar Não eram muito Espalhafatosos Para morrer Mas outros animais Também eram usados No sacrifício Como muita gente Vinha de longe E não tinha como Trazer animal E tal Muita gente Comprava Aqueles animais Ali Os sacerdotes Mesmo Os sumo sacerdotes Não sei o que Tudo mantinha Suas barracas Seus comércios De De animais De animais Por exemplo Dinheiro romano Tinha que trocar Por dinheiro hebraico Porque o dinheiro romano Tinha A esfinge Do imperador Como Deus E aí Era adoração A outros deuses Então tinha que trocar Tinha cambista Para fazer troca Da moeda Essas coisas Enfim Todo esse universo De lucro De comércio De exploração De tudo Era a sede De uma religião Que não mais Atendia As expectativas De Deus A religião judaica Estava velha Calcada Fundada Em cima De ritualismo Vazio Sacrifícios Vazios Lugar de exploração Do povo De legalismo Muitas Muitas leis Muita Muita cobrança Em cima do povo Tudo em nome de Deus E Jesus ensinava Isso é muito importante Jesus ensinava Ali Todos os dias No templo Muita gente Fica achando Que o cristianismo É uma religião Fundada por Jesus Não Não foi fundada Por Jesus Jesus não quis Fundar Nenhuma igreja Nenhuma religião Ele atuava No espaço Judaico Jesus era judeu O que ele queria É que Aqueles judeus Se abrissem Para uma Realidade nova Trocasse Uma mentalidade Para uma Mentalidade mais nova Mais voltada Para o amor Para a justiça Para a fraternidade Ele não quis Fundar uma igreja Eu estou falando Eu estou falando isso Porque hoje É muito fácil Você encontrar Por aí Gente falando A todos os cantos A nossa igreja Católica É a igreja Verdadeira Fundada por Jesus Cristo Onde é que está isso? Ah, mas está lá Escrito Que tu és pedra E sobre essa pedra Construirei a minha igreja Mas qual é essa igreja De Jesus? É a instituição Que foi criada É outros caminhos? A igreja ali De Jesus É a igreja Povo Seguidores De Jesus Que não tinha Esse nome Que é que tem hoje Católico Evangelho Isso foi bem Depois Isso foi depois Da separação Dos cristãos Do mundo judaico Porque Jesus Ele não separou Nada Jesus queria Um judaísmo Mais Sintonizado Com Deus Então ele pregava Ali Só que depois Depois Os seus discípulos Não foram aceitos Foram expulsos Porque a mensagem De Jesus Estava incomodando Igualzinho hoje Né gente Eu sempre falo Se a gente for Realmente Seguir Jesus Cristo Viu Do jeito Que deve Seguir A gente também É expulso Da própria igreja Muita gente Não aceita Não Não aceita Não é? Então É Ele não era lugar Separado O que Jesus Queria Era um povo Santo Separado Mas não Separado Como igreja Um povo Separado Dessas lógicas Que o mundo Assumiu Aí Como lógicas De felicidade Tudo Que não é Felicidade Então Jesus Quis Arejar Né? Um ser humano Arejado Então ele ensinava Ali Não explorar Né? O que Jesus Ensinava A gente pode Pela mensagem dele A gente pode Deduzir Né? Não explorar O outro Né? É O verdadeiro Sacrifício Qual que é O verdadeiro Sacrifício Que agrada A Deus A lei Qual que é A única Lei Que importa É a lei Do amor No amor Está a única Expressão De Deus Não tem como E ao ensinar Essas coisas Aí sim Ele estava Destruindo Aquele Templo Aquela Aquela Relação Antiga Velha Com Deus Estava Construindo Um novo Lugar Né? Um novo Lugar De Não lugar Físico Mas lugar Enquanto Espaço De Atuação De Deus Morada Do amor Do respeito Da justiça Da alegria De viver De viver Que nem Todos Podem Falar Que são Alegres Que Que tem Prazer De viver Né? E cada Pessoa É esse Lugar Cada Pessoa É esse Lugar Então Não é Não é Não é O lugar Templo Mais Pedra Espaço Físico Mas esse Lugar No coração Esse Que é o Novo Templo Que Jesus Quer Construir Né? Meu Meu irmão Minha irmã A liturgia Hoje não fala Infelizmente Mas hoje É o dia 20 Dia da Consciência Negra E Exatamente Isso Tem tudo A ver Com o Evangelho Como O Negro Esse Lugar Esse Lugar Chamado Vida Negra Ou Vida Preta Não sei Como é Cada um Fala Hoje Que tem os modelos De falar Que consciência Nós temos Desse lugar Eu estou falando Mais nós Que somos De origem Negra Nós que temos Raízes Negras Nós que somos Nós que temos Raça O sangue Negro Corre Nas nossas Na minha veia Corre Na veia Dos meus Irmãos Né? Que consciência Nós temos Da importância Nossa Diante De Deus Será que Nós temos Lutado Para que Nós Também Esse Também Aí é Muito Complicado Né? Também Eu Também Tenho Direito Como se Fosse Uma Concessão Né? Não O mundo É nosso A vida Deus Se manifesta Em todas As vidas Na minha Vida Na vida Do 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 Branco Na vida Do Negro Na vida Do Mestiço Na vida De todos Viu? Todos nós Temos Dignidade E E nós Devemos Tomar Essa Consciência Agora Eu vou Mais Além Tomar Consciência Da Nossa Dignidade Da Nossa Importância Do Nosso Valor Tomar Consciência Do Nosso Cabelo Tomar Consciência Da Nossa Cor Gostar Do Que Somos Porque Se a gente Não Gostar Da Gente Como É Que A gente Vai Viver Esperar Que Os Outros Gostem Da Gente Mas Também Ao Mesmo Tempo Fazer O Possível Como Jesus Fez Pra Zelar Por Esse Templo Fazer Desse Templo Um Lugar De Honra Ah Porque Eu sou Negro Ah Porque Eu sou Uma Mulher Negra Então Eu vou Ser Objeto Não Cada Um Cada Uma Tem Que Buscar Mais Se Auto Valorizar Né Agora Também Gente O Outro Lado Ainda Viu Não Aproveitar Porque É Negro Porque Tem Consciência Negra Aí Porque Tem Lei E Não E Começar A fazer Tudo Enquanto É fracatura E Esconder Porque Eu fiz Isso Porque Eles Não Podem Fazer Nada Com Porque Eu sou Negro Cuidado Acho Que É Porque Se a Polícia Me Pegar E Eu Falar Tá Vendo Tá Me Fazendo Isso Porque Eu sou Negro Tá Vendo Então É Essa Consciência Que A gente Tem Que Ter Tudo Faz Parte Da Consciência Negra Tudo Faz Parte Né Eu Nunca Nunca Devo Usar A Minha Cor Para Usufruir De Alguma Coisa Além Dos Outros Não Não É Para Usufruir Mais Do Que Ninguém Eu Houve Uma 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 Conversa De Alguém Falando Na Televisão Uma Pessoa Que Vem Falando Assim Essas Falas Muito Repentinas Né O Brasil É Nosso Não Brasil Não É Só Do Negro Brasil É Nosso Aí Eu Respondi Sozinho Porque Eu Converso Muito Com a Televisão Aí Eu Falei Opa O Brasil Também É Nosso É Nosso Também O Índio Não Pode Falar Eu Acho Que Eu Vi Foi O Índio Falando O Brasil É Nosso Não Brasil O Brasil É Do Negro É Do Branco É Do Do Índio É De Todos Agora O Que Não Pode Falar É O Brasil É Mais Meu Do Que Seu Aí Não Aí Está Consciência Nossa Cada Raça Fazer E E Todos Todos Nós Como Cristãos Devemos Tomar Essa Consciência A Minha Consciência Negra Das Minhas Raízes Ela Veio Da Minha Avó A Minha Avó É Que É O Centro Da Minha Consciência Respeito Da Minha Cor Da Minha Origem É Eu Me Lembro Tanto Que Olha Olha O Ensinamento Dessa Matrona Chamada Petrina A gente Chamava Carinhosamente De Cuca Olha O Ensinamento Dela Ela Tinha Várias Fotografias De Família Ela Tinha Fotografia De Gente Clara Fotografia De Negros Mais Da Família Dela Mas Então Ela pegava Essa fotografia Toda E falava Mário Vem cá Vamos Vamos ver Fotografia Ver retrato Fala fotografia Ver retrato E ela falava Assim Norma Essa menina Aqui é muito Bonita A branquinha Da foto Muito bonita Agora Essa também É muito Bonita A negrinha Ah Porque Ia falar Assim Essa Aqui Porque Negra Não Pode Ser Bonita E ela Ensinava Para A gente Que A Beleza Estava Em Dois Lugares Que A Beleza De Deus Deus Está Em Todos Lugares Aqui Tem A Beleza Branca É A Beleza Da Branca Mas A Negra Também A Beleza Dela Isso Conscientizando A gente Já Naquela Época Veja O que Que é Isso Isso É muito Muito Forte E ela Me contava Também Contava Para a gente As histórias Da As histórias Da família A tia Dela Tia Olália Estava Fritando Pele De Porco E ela Comeu Um Pedacinho Da Pele E a Senhora Da Fazenda Não Gostou Ah Você Gosta De Pele Diz Que pegou Uma Pele Grande De Porco Estendeu No chão Pegou Aquela Gordura Quente Jogou Toda Em Cima Da Pele E Fale Agora Você Deita Aí Obrigou A Minha Tia Bisavó Criatriz Avó Não sei A A Deitar Naquilo Minha Avó Falava Eu Lembro Dela Com as Marcas No Corpo Então Gente Quem Veio Dessa Pode Até Falar Mal Da Gente Mas Quem Veio Desse Sangre Dessa Raiz Sabe Muito Bem Que Hoje Não Pode Ficar Tão Caladinho Se Não Viu Nós Temos Que Né Que Respeitar Esse Esse Templo Que a vida A vida merece respeito Seja ela branca Negra Índia Qualquer Merece Respeito Esse é o Templo A vida é o Templo de Deus Onde Deus age Então Vamos Respeitar A vida De todos Né Esse Templo Deve ser Respeitado E esse Templo Também Deve ser Respeitado Não é Lugar De comércio Não é Lugar De exploração Explorar O negro Absurdo E pra terminar Pra não ser Muito longo Eu tava Ouvindo Acompanhando Nessas eleições E Numa cidade Aí Pessoal Comemorando A primeira Vereadora Negra Gente Comemorar Porque tem A primeira Mulher Vereadora Negra Depois de Tanto Tempo Agora Que tá Comemorando Uma mulher Como negra Vereador Ele tá Naquela Cidade Terrível Nos Estados Unidos Já teve Até Presidente Negro Hoje tem Uma vice Negra Aqui no Brasil Não tivemos Ainda Presidente Negro Num país Onde Grande Chegou Um momento Da escravidão Que A população Negra Quase que Suplantava A branca Pra onde foi Esse povo Hein É complicado Onde é Que lugar Esse povo Está Qual que é o lugar Que eles ocupam Diante de Deus Que nós Ocupamos Diante de Deus Eu quando fui Assumir a paróquia De São Cristóvão O primeiro parque Foi branquinho Até vermelho De branco O segundo De olhos azuis E branco Eu cheguei lá Como o terceiro parque Me disseram assim Ó Ele até Ele é negro Mas até que fala bem Né Ai Jesus Ele é negro Mas até que fala bem Aí já dá pra Pensar muita coisa Né gente Bom É isso Nós estamos muito atrasados Né Pelo tanto de escravidão Que nós Pelo tanto de vida Que foi escravizada Aqui no Brasil Por ser o último país Da América do Sul A A libertar os escravos Eu acho Nós estamos com Muita dívida Ainda Tem gente Tem templo de Deus Menosprezado Não gostava Não gostava de Jesus Ensinar-se isso Não Né Eu sei Também não estou Muita gente Não gosta que eu fale Isso aqui Não Aí queriam matar Jesus Só não matava Porque Por causa do povo Que estava fascinado Gente É isso aí Vamos aumentar A consciência do povo Para que o povo Tenha fascínio Por esse Ensinamento Né De dignidade Para todos E aí não tem como matar Não A pessoa Ela não se deixa Seduzir Nem ser explorada Enquanto houver amor Pode ter certeza As autoridades Contra o amor Nunca Vão poder Destruí-lo Hoje eu falei um pouco mais Porque Tinha que falar Essas coisas E vamos Nos colocar Diante de Deus No momento De oração Senhor nós pedimos hoje Para que haja uma consciência nova Senhor Nesse país De tantas Tantas brigas religiosas Nesse país Onde As senzalas Crescem Nas periferias E as casas grandes Só aceitam Essas pessoas Para ser serviçais Delas Que tenham Um lugar De honra Porque A casa A casa O lugar A vida De todas As pessoas É lugar De De adoração A Deus É a casa De Deus Que todos nós Entendamos isso Pois Jesus Cristo Vosso Filho Que vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça essa benção Sobre todos vocês E permaneça Para sempre Amém Amanhã sendo sábado Não tem o áudio Mas tem o programa É a partir das 12 horas E 15 minutos Tá bom 12 e 15 O programa Condutor de Cristo Você pode acompanhar Pelo WhatsApp Aliás Pelo Facebook Aliás Facebook Lá do Da sala do Naysom Ou pode acompanhar É Também pela Rádio América E tudo né Diretamente Tá bom Só baixar o aplicativo De Rede Catedral Tá bom Meu irmão Minha irmã Então até amanhã Na graça De Deus Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo A segunda benção Até amanhã Na graça De Deus